Hoje é dia 11 de maio de 2022, quinta-feira, 11 horas e 45 minutos em Franca, São Paulo. 25 graus, um dia nublado, fresquinho. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada ou recebida por Roger Bottini Paranhas. Os orientadores espirituais, Erlis, Akhenaton e Ramaphis. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. Amor ao próximo, respeito às opiniões agueias, mais ouvir do que dizer, uma vez que este processo ascensional é uma proposta individual de si para si próprio, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Como cada um de nós somos o que fizemos de nós mesmos, não há como se ufanar por ser o dono da verdade e nem ser tão, vamos dizer assim, pessimista em relação a si próprio, no sentido de não perceber que nesta caminhada milenar e que todos nós homilhamos, nada temos a dividir em termos de experiências para com aqueles que nos acompanham a jornada evolutiva. O segundo ponto é o saber que plantou, colheu. Portanto, as sementes que espargimos pelo caminho, nesta caminhada, desde eras imemoráveis, estamos hoje colhendo as consequências. Na forma de antimatéria que, agregada ao nosso espírito através do eletromagnetismo, nos colocam juntas as pontas soltas que ainda temos a resolver. As amizades que fizemos, os desajustos em nós mesmos e nos outros que criamos, bem como o karma positivo, que é justamente os bons amigos que fizemos, as decisões acertadas e bem postas. Então, uma vez criados, somos imortais todos nós. E temos aí o infinito no tempo, o ar eterno para nos resolvermos conosco mesmo. Quanto antes, melhor, mas o pai é paciente e nos orienta também a sermos pacientes para conosco mesmo. E, finalmente, o terceiro licerce é estar, tal qual as crianças, sempre prontas a receber o novo, evolucionado. Estar aberto às novas informações, porque quem sabe tudo é só o pai. Quem é perfeito é só o pai. Nós todos somos perfeitivos, convidados a assumirmos a nossa condição de co-criadores, de filhos gratos, e não de filhos rebeldes, querendo criar um universo paralelo ao universo que já está pronto. e temos que compreender o fluxo das coisas de maneira muito mais competente do que tentarmos criar uma nova ética, vamos dizer assim, uma nova política social, que não é essa do amor ao pai, amor a nós mesmos, amor a aqueles com quem compartilhamos a existência. Somos todos oriundos da mesma fonte, fagulhas, pirilampas da grande correia cósmica. Somos um no pai e o pai é um em nós. Todos somos um, um somos todos. Essa é a grande realidade nos trazida por Évores. Em deslumbramento espiritual, Roger Moutini Paranhos visita esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral interior para colher informações, obter opiniões, justamente a respeito dessa visão renovada da vida, uma vez que, em todos esses apontamentos que aí estão ao nosso discorso em relação às maneiras de se ver a espiritualidade, no decorrer das eras, nós criamos rituais, paradigmas, embaraços para nós mesmos, e servem de cabresto para aqueles indivíduos mal intencionados, tais quais nós os somos ou fomos, e para a satisfação do ego ou para obter vantagens imediatas, a começar da questão financeira, das facilidades sociais, de sermos tidos como santos ou coisas que tais, nós fizemos isso conosco mesmo e com aqueles com os quais convivemos. Então, Roger, sendo uma caneta viva, um quinteiro à disposição aqui na Terra, de Évores, Akhenaton e Ramapis, eles buscam retirar a essência de todos esses conceitos de espiritualidade que estão aí disponíveis. Então, neste tríplice alicerce, que é o amor, o respeito, a compreensão de que somos únicos, portanto, sempre haverá mais que se ouvir do que se dizer, tantas e tantas vozes ao nosso redor, não é possível que somente a nossa é que tem que ser ouvida. Então, é nessa troca de experiências e numa mudança que não vem de um grupo em relação à sociedade ou da sociedade em relação ao grupo, mas de si para si próprio. Como disse Jesus, o reino dos céus, ou seja, a harmonia interior nossa, ela vem do saber ouvir das crianças, estar sempre atentas ao novo. compreender que somos imortais e fazemos conosco mesmo as consequências de nossas opções. Mas que, como somos um no Pai, o Pai é um em nós, a parte está no todo, assim como o todo está na parte, nós podemos, em ressonância harmônica, receber o farol, o farol, a orientadora, a bússola para cada ocasião em que tenhamos que vivenciar e termos o melhor dessas oportunidades. Basta buscar. E, finalmente, estar sempre pronto a evolucionar, à medida que acertamos novos recursos. Se o Pai tudo pode nos convida na condição de deuses, de seres em potencial crísticos, que nós nos descobramos e desenvolvamos essas potências através desta política do reino do Altíssimo, que é, basicamente, o amor. No amor estão todas as perguntas, no amor estão todas as respostas. Tudo mais é consequência. nós estamos na página 152, aonde um capaço de 17 anos, cabelos longos, sedosos, ao ombro e um rosto sereno, uma voz suave, lucidez e alta espiritualidade em seu imo, fazendo lembrar até a figura do próprio Yahshua, da Antiochus. Esse rapaz é um indivíduo que busca justamente o projeto deste livro, que é fazer com que as pessoas descubram no amor, no respeito ao próximo, descubram nas consequências daquilo que fez de si próprio, e que se diluam esses paradigmas, dogmas, amadas, cabrestos, criados por nós mesmos no decorrer das eras, possamos encontrar uma melhor maneira de ascensionarmos rumo à fonte primeira, à fonte criadora. então ele promove um evento, um fórum de debate sobre o tema e ele está já no seu segundo debate. Dois dias antes do primeiro fórum da propositura desses conceitos, ele conversa com seu pai, seu pai muito preocupado com ele, depois de ter visto um pregador na praça de postura tradicional, suado, gritando, falando palavras decoradas, mas ausentes de espírito, ausentes de vivência legítima em relação àquilo que prega, ele, à noite, no final da tarde, ele procura o filho, vê o filho lá junto ao computador, estudando, conversa com ele e percebe que seu filho não era tão superficial quanto aquele pregador. Dois dias depois, ou no dia seguinte, ele, anonimamente, vai ver o que o filho tem a dizer para o seu público e ali fica admirado. Ali ele expõe os seus conceitos a respeito do amor e do respeito à opinião alheia. quinze dias depois, que é o fato que nós vamos ler, já começamos a leitura, ele está conversando a respeito justamente de uma verdade secundária, porque ele diz que aquelas palavras emitidas pelo Cristo que foi alvo do fórum há quinze dias anteriores, era inatacável, amar ao próximo, respeitar a opinião do outro, respeitar a maneira do outro de aprender o que é viver, isso é básico. Mas que a reencarnação, a lei do karma, certamente, devido principalmente aos dogmas, aos preconceitos, aos paradigmas criados, esses cabrestos, vamos dizer assim, que algumas línguas religiosas criaram a necessidade de que se entendam melhor esses conceitos, porque basicamente é por aí que se manifesta a justiça do pai. Então, nós estamos em uma parte onde um grupo de cristãos, das líderes decorrentes do literalismo, um pastor e mais quinze pessoas, após esbravejarem em relação ao conceito apresentado por Rafael e seu grupo, eles se ausentam, eles se retiram daquela assembleia de mais de 200 pessoas e se retiram de uma maneira até indigna, uma postura raivosa, cheia de fluidos negativos, criando até um desconforto para aqueles que foram de boa vontade, ninguém foi obrigado a ir ao evento e ninguém foi, está sendo obrigado a aceitar aqueles conceitos, pelo contrário, é justamente nesta busca das diversas posturas de se ver à vida é que se encontrará um elo, um fio que tal qual anéis envolvidos em uma corrente possam cada um dos presentes aproveitar alguma coisa, sair da linha melhor do que entrou e não estar esse ou aquele grupo ali para impor o seu bróculo, a sua maneira de viver a vida para os demais presentes. Nem o grupo orientador que criou o fórum, Rafael e seus companheiros, ele de 17 anos e seus colegas também fizeram isso e não estão ali também para receber imposições, mas posicionamentos sinceros e o mais importante vivenciados porque se percebe que as pessoas que querem impor geralmente elas próprias não vivem aquilo que preguem. então Rafael diante daquela atitude agressiva pouco gentil e criando aquele desconforto ele aguarda que aquele grupo de 16 pessoas o pastor e seus 15 seguidores saiam do salão e depois ele dá por pelo tema devido a própria situação polêmica que ele já sabia que seria quase que por encerrar então ele de uma maneira lúcida ele diz que todos ali terão outras oportunidades para refletir sobre o assunto e acredita que está disponível para todos um material suficiente para que todos de maneira consciente de maneira legítima possam aferir o seu próprio modo dos viventes e também conhecer melhor as propostas do seu modo dos viventes porque todos nós seguimos tal qual gado o movimento do tocador de berdantes de nosso pastor nosso padre nosso guru e aqueles conceitos não são nossos são conceitos que estão acompanhados de toda uma canga de de rituais de hábitos que pouco tem a ver com os conceitos que originaram aquele tipo de proposta vivencial tudo aquilo foi agregado com o tempo o próprio Jesus amai-vos uns aos outros perdoai aqueles que nos ferem que nos caluniam se alguém quer te tomar a manta dá também a capa ou se alguém quer te tomar a capa dá também a manta se alguém te pede mil dê o dobro de dois mil quer te obrigar a caminhar mil passos e no entanto nos armamos de escudos lanças e armas mais modernas para empreender uma santa cruzada em nome daquilo que falava em amor e perdão então com infinito carinho ele vai expondo seus conceitos de vida espero que vocês queiram me ouvir novamente na semana que vem quer dizer um fórum que ocorreu falando sobre o amor e o respeito a opinião alheia 15 dias depois falando sobre a encarnação e a lei do carma a lei de causa e efeito e ele já programando para a semana seguinte ou seja em 20 dias aproximadamente ele já teria promovido três fóruns para expor toda a tríade que sustenta o universalismo crístico então espero que vocês queiram me ouvir novamente na semana que vem quando falaremos do terceiro e último alicerce do universalismo crístico a busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico científico com o objetivo de promover da evolução integral da humanidade Rafael abaixa a cabeça de forma químida e para surpresa de todos toda a assembleia o aplaude de pé causando grande alegria e conforto para Rafael e seu amigo e seus amigos e os jovens ali que o acompanhavam todos eles 17 anos aproximadamente um tanto mais um tanto menos mas ali estava um grupo de idealistas que realmente se preocupa com a maneira com que se lida com a necessidade primeiro de todos nós que é o autoconhecimento e a busca de valores permanentes e primeiro então aquela chateação com aquele grupo de evangélicos que saíram dali praguejando e depois esta ovação por parte do público restante várias pessoas vêm conversar com Rafael estimulando a prosseguir em sua proposta dois servos de Deus um outro pastor evangélico e um padre um padre e um outro pastor evangélico estão ali estimulando o rapaz o pastor então lhe afirma não fique triste meu filho todos estão torcendo por ti todos os presentes nem todos estão fechados para as ideias renovadoras que você prega nós dois estamos aqui somos de religiões diferentes entretanto isso apenas nos torna mais amigos podemos trocar ideias sobre nossa tarefa na terra para melhor servir ao altíssimo o quadro então sorriu diante do desafio que o Rafael tem a empreender pela frente conhecedor do tema e das resistências naturais que a humanidade oferece para o novo então ele reafirma a palavra do pastor é verdade meu jovem costumamos brincar que trabalhamos em empresas diferentes nós temos o mesmo chefe isto é inegável Rafael sorri compreende a metáfora compreende a simpatia daqueles dois religiosos abraços com os olhos úmidos mãos trêmulas e coração palpitante peito a expressar uma aceleração cardíaca através de uma hiperventilação mas ele administra tudo isso e mesmo asfixiado pelas lágrimas e pelo descompasso cardiorrespiratório ele agradece vocês não sabem quanto é importante o apoio justamente de vocês dois como dizem filhos do mesmo pai respondendo ao mesmo chefe e com ideias próprias filhos os sacerdotes amigos se retiram e logo em seguida Silvio o ateu aproxima-se diz com a lirania agora você entende por que motivo eu me mantenho distanciado das religiões Rafael concorda com o gesto e diz o pior é que tenho que te dar razão Silvio algumas vezes é melhor realizar a caminhada por terceira via tal é a batalha que se trava dentro das liris religiosas destes rótulos destas placas contudo não as desmereça existem vários fulcos luminosos no meio de todas essas liris os dois sacerdotes que saíram daqui neste instante são um belo exemplo do que estamos tentando fazer aqueles que estão nos postos de controle geralmente estão contaminados com o poder com o ego com a ufania com o controle mas as bases encontramos muita gente boa Silvio concorda vamos refletir a respeito do que nos disse nos vemos a semana que vem Rafael Rafael sorri agradece pela confiança e atenção de Silvio então todos vão para as suas residências Tadeu se aproxima e diz parabéns meu irmão apesar da polêmica foi uma noite iluminada muito proveitosa Rafael agradece as palavras enquanto o amigo prossegue fiquei impressionado com aquela mulher que não suportou o peso das novas revelações que saiu até antes mesmo do pastor ela mal esperou começar a reunião praguejou e foi embora ela me lembrou muito o filme Matrix quando o personagem Neo é libertado da Matrix e não crê no mundo real que lhe apresenta no início inclusive a luz do mundo real o cega porque na verdade nunca havia usado os olhos interessante né Eduardo concorda e diz é meu amigo a mente reage de forma negativa a quebra de um paradigma assim como a luz cega os olhos que se encontram na escuridão é está começando a chave voltando um pouquinho Silvio concorda e diz vou refletir nas suas palavras nós nos vemos na semana que vem Rafael agradece a confiança do ateu depois todos foram embora Tadeu se aproxima e diz parabéns meu irmão apesar da polêmica foi mais uma noite de luz Rafael agradece as palavras e o amigo prossegue fiquei muito impressionado com aquela mulher que não suportou o peso das novas revelações mal você começou a sua exposição e ela saiu chorando e depois estava o pastor e seu grupo a sua comitiva que também pragueja e sai vociferando de um fórum que foi convidado como todos os outros ninguém impôs nada a ninguém mas aquela senhora me lembrou muito o filme Matrix quando o personagem Neo é libertado da Matrix e crê ou não crê não crê no próprio mundo real que lhe é apresentado no início inclusive a luz do mundo real o cega porque na verdade ele nunca havia usado os olhos Eduardo outro amigo concorda e diz é Rafael a mente reage de forma negativa a quebra de um paradigma assim como a luz cega os olhos que se encontram na escuridão toda transformação causa dor toda transformação causa desconforto sair do lugar comum sair da zona de conforto não é fácil principalmente quando temos conceitos muito arraigados em nossa mente de qualquer forma o diamante bruto necessita ser lapidado para encontrar a perfeição e assim certamente o é conosco mais cedo ou mais tarde o diamante terá que ter um encontro com o mundo real aquela senhora o tempo irá amadurecer com estas sementes que plantou em seu coração porque se ela saiu da maneira com que saiu é porque a sementinha estava dentro saiu chorando coitada ninguém consegue isolar-se ninguém consegue ausentar-se da verdade porque afinal a verdade é e ninguém a detém em seu cargo de progresso Rafael pensa por uns instantes e pondera sim devemos lembrar que não estamos neste chão da terra e nem neste evento para impor verdades ah respeitar consciências que não estão preparadas mas a semente tem que ser plantada o pó acumulado nas mentes tem que ser espanado nossa missão é semear a concepção de uma espiritualidade imaculada procurada progressista dar uma espanadinha neste acumulado que tem feito tanto mal a nós outros e tantas outras consciências que não tem não se dão a chance de um mergulho mais responsável perante os próprios destinos perante a direção que dão de si para si próprios terceirizando essa responsabilidade e esse trabalho para o terceiro milênio só será aproveitado integralmente pelas gerações futuras os eleitos da nova era esta espiritualidade progressista a nossa irmã que saiu perturbada da reunião assim como o grupo de 16 pessoas que pouco tempo depois se retirou caso cumpram integralmente o mandato de amor que certamente estão colhendo junto aos preceitos do amar incondicionalmente que foi nos fornecido foi nos instruído e mais que tudo vivenciado pelo Cristo de Deus em momento oportuno em encarnação futura onde viver provavelmente de maneira mais preparada para se integrar a esses conceitos mais avançados no que diz respeito a evolução e a fonte criadora o altíssimo Deus todos ficam em silêncio momento em que Érica percebe que Rafael está um tanto abatido um tanto desanimado então ela pergunta você está pensando em desistir Rafael ele olha para ela com um sorriso de cansaço certamente e responde desistir a desistir a morrer para mim ou é jamais esse ideal é a minha razão de viver o ar que respiro o alimento a água viva que me mantém longe da sede do vazio existencial muitos me viraram as costas certamente bem eu sei mas tenho certeza de que outros hão de ouvir a minha voz o meu clamor lembro João Batista pregando no deserto certamente não estou no deserto tantos e tantos amigos já compreendem esse modus vivendes que tenho recebido em meu mundo íntimo através de instruções do mais alto mas esta alienação humana que ainda faz parte do coração de tantos e tantos irmãos de jornada evolutiva cumprem a obrigação de clamar de expor e acima de tudo de vivenciar para chamar atenção para que o mais possível quantos mais possível neste chá mas são sementes que libertarão tantos e tantos corações se não agora mas no momento que só pertence a Deus então Érica sorri realizada por compreender a ansiedade de Rafael por querer acolher o mais possível consciências e corações de boa vontade e compreende então que Rafael está triste pelo pelo modo dos viventes daquelas pessoas que saíram dali umas chorosas outras blasfemando vociferando mas de qualquer maneira Rafael sabe aguardar que cada um desperte no seu momento tal qual o fruto sazonado cada qual tem o seu mundo de amadurecimento para compreender novos conceitos novos propostas existenciais e assumir novas ferramentas intelecto emocionais para compreender verdades conceitos mais profundos após a resposta de Rafael Érica diz o seguinte será que o ideal não seria apenas promover uma interação entre religiões permitindo que cada um pense da sua forma o que você está fazendo é abalar crenças religiosas poucas pessoas estão preparadas para isso Rafael reflete a respeito da consideração da amiga e diz o seguinte minha querida se eu me conformasse com somente realizar um grande congraçamento uma união entre as religiões não estaria implantando o que entendemos por universalismo crístico seria apenas um multiculturalismo crístico multiculturalismo religioso em torno das ideias do embaixador dos céus junto aos nossos corações seria apenas a verdade de cada religião sendo respeitada mas ao mesmo tempo estaríamos condenando a urgente necessidade do avanço da filosofia espiritual e colocando-a num terrível retrocesso então nada de multiculturalismo religioso mas sim universalismo crístico a essência de todas as religiões sendo espargida para que cada um de nós acrescente um tanto mais a nossa própria realidade ao nosso próprio modos viventes ao nosso conceito existencial o debate é necessário para que a gente possa aprimorar o modelo espiritual vigente para o nosso diamante brilhar teremos que lapidá-lo e para isso é inevitável isso causará dores em cada um de nós o que devemos fazer é evitar que essa dor seja insuportável para alguns medindo até onde podemos avançar devemos reforçar plenamente o primeiro alicerce do universalismo crístico amor e respeito o amor é fundamental para que nosso sucesso ocorra o único elemento capaz de unir ideias contrárias façamos nosso trabalho com muita serenidade com passimônia seriedade vivência pessoal portanto é uma tarefa individual inalienável que começa em cada um de nós haveremos portanto de sermos um fulco um pirilampo mas que neste nosso fósforo que aquece a nós mesmos possamos aquecer e iluminar e contagiar a tantos daqueles que nos cercam não estamos aqui querendo criar um ecumenismo já lhe disse todos querem se esquecer das religiões universalismo é uma metodologia de compreensão espiritual a ser construída universalismo crístico não é uma cursa de retalhos em que costuraremos as crenças que nos deixam confortáveis temos que sair da zona de conforto toda doutrina crença que não se sustentar dentro de um colóquio de um fórum de uma troca de experiências de maneira serena de maneira respeitosa democrática sensata certamente não terá o nosso apoio todos concordam com as palavras de Rafael e seu pai Paulo que estava ali também no seu segundo debate mais fortemente impressionado com a lucidez com a serenidade com a visão de futuro do seu garoto ah ele diz a clima vamos meninos já é tarde temos aí todo um trabalho pela frente tudo a seu tempo todos retornam aos seus lares felizes por entenderem que o objetivo da noite foi atingido Rafael aquela noite teve dificuldades em dormir após tomar um banho comer alguma coisa ele fica sentado na varanda que dava para a piscina da casa meditando sobre a dificuldade em conquistar a compreensão de todos certamente nem Jesus o conseguiu quanto mais aquele jovem idealista pensava ele preso aos seus pensamentos ele percebe a chegada da simpática serviçal que lhe questiona com muito carinho Rafa você deseja alguma coisa? Rafael sorri para a querida amiga e de maneira descontraída e quase que num desabafo ele diz que as pessoas ah que o seu desejo é que as pessoas compreendam que ele tem como que é uma represa quase que incontida e ele tem que abrir as comportas e deixar fluir de uma maneira controlada para que não ocorra um desastre ecológico no coração de seus ouvintes mas que ele ele tem todo um reservatório que ali veio e uma chuva do mais alto para expor aquela sociedade e que faz parte mas que ele tem dificuldades neste controle do fluxo que deve fluir junto aos corações de seus ouvintes e circunstantes a tímida senhora simpática ao rapaz ao seu modus viventes o rapaz raico lembrando o próprio Siddhartha Gautama o iluminado que coloca em segundo plano sinceramente toda a fortuna que a vida lhe permitiu ter e no entanto o seu mundo íntimo é mais rico do que aquilo que a vida material possa lhe grande lhe permitir então ela dentro da sua humildade dentro dos seus limites de compreensão da vida que percebe ser aquele rapaz algo mais do que um garoto rico um garoto prendado fisicamente prendado intelectualmente mas que algo mais algo de bom além do belo algo de justo ele tem muito a distribuir com aqueles com os quais há de conviver nesta existência então ela tenta dar a sua humilde opinião a respeito daquelas conjecturas tão profundas que ela não consegue alcançar mas que percebe como um diapasão a direção que ele pretende dar aquela conversa então ela afirma compreenda meu filho a sua mensagem é amor é liberdade para cada qual para cada um de nós nem todos os livros meu filho nem todos os livros do mundo podem compor essa mensagem de amor mas o nosso coração apercebe Rafael nosso coração consegue perceber a legitimidade do amor então a sua mensagem de amor é uma represa que tem que ser muito bem trabalhada porque o amor o amor não há como como conter principalmente diante da liberdade que todos nós temos e que é é uma comporta que se abre de dentro para fora é o seu ouvinte que tem que abrir a comporta para que o amor saia de sua represa e chegue a intimidade daquele que lhe permite a oportunidade de compartilhar esta água viva que tira a cena quando se ama se esquece a fome quando se ama se esquece a cena quando se ama se esquece a roupa rota ou a roupa bem posta quando se ama se esquece a dor quando se ama se esquece a distância simplesmente se aproveita da melhor maneira possível o amor e se caminha da melhor maneira possível se faz o seu melhor para manter o mais possível a presença deste amor que vamos poder compartilhar Rafael este amor contigo dê o seu melhor hoje dê o seu melhor hoje certamente hão de surgir novas comportas que se abrirão nos corações de dentro para fora permitindo que o seu fluxo de amor transcenda o seu próprio existir e vai em direção a esses corações que confiam e que percebem que estão maduros para recebê-lo somente quem está preparado para ouvir a sua voz terá condições de fazer essa abertura do próprio coração em relação ao que tens a oferecer assim o fez o Cristo muito antes e não conseguiu atender a todos de maneira imediata mas o convite sempre esteve estará aberto a cada um de nós Rafael foi assim com Jesus quando ele esteve na terra dois mil anos se passaram e quantos crimes não foram cometidos em nome do amor da proposta do perdoar do olvidar do permitir que o outro siga sua jornada enquanto fazemos de nós mesmos nossos despertos para o amor incondicional fazemos o que devemos realizar aos outros se aguarda o amadurecimento portanto há pessoas que certamente não compreenderam o Cristo até hoje Rafael e tu reverberas este mesmo amor exarado emanado do preposto do altíssimo do altíssimo Rafael não consegue evitar as pérolas líquidas quentes que saem de seus olhos e aquecem em palavras em palavras simples Maria a lucidez que tem dificuldade em moe expressar quantos e quantos quantos e quantos catedráticos deveriam escrever as palavras que tu dissestes colocar na porta da geladeira na porta do guarda-roupa na porta do banheiro em mensagens em seus smartphones não modernos para que encontrem em sua sabedoria Maria em sua abertura ao amor a própria chave para que abra conforme você desce de dentro para fora esta comporta para o amor que emana da fonte criadora quem te revelou esta realidade certamente não foram os homens a experiência humana mas os mensageiros do altíssimo que consegues ouvir Rafael diante daquela humilde servidora recorda-se das palavras de Jesus foi para os simples para os humildes para os doentes para os ignorantes para aqueles que ainda não alcançam a mensagem de amor de bondade do Pai Celeste é que ele veio e não para aqueles que tem a taça cheia que não conseguem se apresentar como odres vazias como vasos humildes para receber a unção né que foi do altíssimo então ele diz que ele está tentando falar da maneira mais clara possível mais simples possível mas isso não é suficiente a necessidade de uma intenção pura a necessidade de um querer sincero um desejo de melhor um amadurecimento de cada um então a sua proposta o seu pensamento aquilo que consegue perceber que o alimenta e que o sustenta e que o mantém sem essa sede imediatista para que chegue a tantos e tantos outros corações a necessidade que a pessoa se dê a chance de experimentar esta água experimentar este alimento e só depois disso é que ele vai descobrir que não sabia que não sabia não se sabe que não se sabe e esse é o grande desafio então contornar essa abertura possível ou experimentar provar porque é só provando é só experimentando que se sabe o resultado da receita a qualidade da cozinheira a qualidade a experiência e muitos daqueles que falam do Senhor que falam das mensagens do mais alto não vivenciam aquilo que pregam fazem isso por formalidade por ufania por conveniência por profissão são aquelas receitas que encontrou pronta no livro de receitas e que não experimentam trocam o açúcar pelo sal erram a receita em alguma coisa porque não vivem não experimentam então quando você come o resultado de seu trabalho é uma coisa insípida ou uma coisa com um gosto trocado é uma receita doce que se fez salgada uma salgada que se fez doce misturando ingredientes que não tem nada a ver que não trazem um resultado aguardado justamente porque a receita foi copiada intelectualmente trabalhada de maneira sem se provar daquilo que se pretende dar aos outros é nem a mercadoria mas para aquele que vivencia para aquele que tem na sua alma a essência daquilo que prega daquilo que diz vive-se aquilo que se acredita realmente não está só no intelecto mas está no mais íntimo de nossa alma de nossos sentimentos é como o sol que irradia é como o cantar do pássaro que vivencia a situação de pássaro é como o vento que faz o seu trabalho de vento estamos integrados naquilo que conscientemente compreendemos então somente nessas condições é possível saber-se da qualidade daquilo que se diz que se prega que se compreende intelectualmente há de se ser um com a realidade que se acredita para que possamos realmente fornecer o bom alimento porque podemos alimentar envenenando as pessoas há uma incongruência há uma incoerência há um anátema entre o que se prega por formalidade por conveniência por interesses escusos e a essência da mensagem então para se poder beber uma água uma fonte viva uma água que sustenta que alimenta a necessidade primeiro que o próprio cântaro que o próprio vaso se embeba se ensope com a esponja e seja realmente aquilo que distribui Jesus em certa oportunidade diz que não se pode colocar um vinho novo no albre velho não se pode fazer um remendo novo no decilo velho a necessidade que tudo seja novo que se esvazie que se compreenda que há uma nova realidade realidade para que seja coerente com aquilo que se tem que realizar vivenciar se fazer como uma nova proposta de vida como disse Rafael não queremos realizar multiculturalismo religioso mas que seja realmente uma fonte nova uma fonte viva que resgate a essência de cada um desses conceitos antes de serem deturpados por interesses escuros criando cabrestos estou tentando falar da forma mais simples e clara possível mas vejo que não será suficiente como gostaria de que como Jesus ou como diz nos textos sagrados faça-se a luz e as pessoas compreendam o que quer dizer porque vivo aquilo que sem rancor sem lutas sem ego que bom se eu pudesse dizer diretamente a alma sem palavras afinal sem as palavras de coração a coração de quem vive para aquele que se esvazia e experimente da minha fonte que não é minha que veio do mais alto mas que experimente e depois disso compreenda na pureza tal qual o provador de café vinho que lava a boca cospe para provar uma outra uma outra produção uma outra fermentação possamos estar nessa pureza de sermos o que somos o sal que salga e de outra parte os receptores que limpem a língua destas receitas destas produções experimentadas até então para que provando desta essência que alimenta que tira a sede da qual me sinto portador mas não o autor eu também provei dessa fonte e por isto quero distribuí-la mas a necessidade tal qual os provadores que retirem o gosto antigo para que se saiba do que se está colhendo o que está experimentando e dizer isto é bom isto sim isto não acho que só assim entenderiam e Rafael veio e de certa forma a graceja com relação a toda esta situação e balbucia será que se eu estivesse num local público eu compreenderia o que quero que as pessoas entendam será que eu compreenderia minhas próprias palavras universalismo é o mesmo tempo simples e complicado o que está em meu mundo íntimo está saindo pelas minhas palavras eu seria um bom ouvinte daquilo que digo a Maria envergonhada devido aos seus limites filosóficos mas que tem o diapasão do amor o diapasão do coração que consegue passar esta água que limpa entre um sabor e outro para continuar provando ela diante daquele jovem tão astuto tão profundo está conversando em assunto que somente um muda poderia conjecturar ela apenas diz talvez seja meu filho talvez seja necessário antes sentir do que provar do que compreender então muito importante saber que provar da fonte nem sempre está acompanhado do compreender a complexidade toda a ciência toda a sabedoria toda a questão filosófica envolvida na origem na produção daquela fonte sabe-se que é bom sente-se que é bom mas a necessidade então o que é que se pede afastar os paradigmas as ideias preconcebidas os rituais as manias os formalismos para que se prove da fonte por isso que é importante a mudança é de si para 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 si próprio não evolver sobre si próprio é o graduar-se a si mesmo e não querer convencer convencer as outras pessoas é decorrência de se viver bem é decorrência de viver consequentemente com o que sabe do que é por se saber se vive daquela maneira mas usar esses recursos de espiritualidade como mercadoria para granjear bens materiais o nosso foco está nos bens materiais no domínio das massas que estão sempre sedentos de espiritualidade e não em vivenciar tal qual Francisco de Assis que fez com que o Papa à época em seu trono de ouro em sua pompa ah no momento de congraçamento legítimo com o Pai Celeste não teve outro recurso se não descer do alto de seu trono e beijar os pés do humilde 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 aces daquele que conversava com as feras conversava com os pássaros conversava com os peixes é necessário é necessário antes sentir somente para depois compreender Rafael as pessoas parecem estar esquecida da importância da humildade todos querem se fazer donos da verdade uma verdade que sequer atendem aos próprios anseios querem impor querem rotular no coração e seus companheiros de jornada Rafael olha para aquela humilde senhora ah nobre carinhosa um verdadeiro anjo que Deus colocou junto a sua casa com a qual pode aferir a pureza de coração ele afirma ah Maria que inspiração Deus te abençoe e te conserve Rafael diante daquele diapasão daquele coração afinado com a fonte criadora grato a ela e grato a fonte criadora por permitir esta experiência e compartilhamento legítimo entre o que ele sente também e vivencia e aquela compreensão de que aquela comporta aquele fluir para o coração de outra só pode ser aberto pela permissão do outro ela ele faz um pequeno movimento para ir em direção ao seu quarto quando Maria intervém dizendo meu filho revele para esta velha a sua identidade eu sou uma mulher no fim da vida e a única coisa que peço é saber Cristo quem é você Rafael guardarei segredo prometo que não revelarei a ninguém diga-me você é Jesus Rafael você é nosso senhor disfarçado nesse corpo jovem você está retornando porque chegou o juízo final Rafael ouve aquelas palavras compreende a profundidade dessas palavras a responsabilidade que estava colocando sobre seus homens ao mesmo tempo percebe que já é um no pai assim como já é um no autor já é um no Cristo como ele o é na fonte criadora impressionado com esta afirmação esse reconhecimento de que ele era legítimo em seus ideais que ele compreendeu a mensagem do Altíssimo não querendo decepcioná-la ele mergulha em si próprio imitador do Cristo seria talvez a resposta que ele poderia dar a Maria mas será que ela compreenderia mas será que ela compreenderia seria possível as palavras traduzirem mais do que o sentimento que ela alcança já podem esclarecê-la poderia dizer como Paulo Maria eu sou o imitador do Cristo mas não ela ela percebe ela sente ela é inspirada acredita que que ele é o próprio Cristo que a retornou essa integração que ela percebe será que as palavras poderiam sem desmerecer a sua pessoa tentando abarcar uma grandeza que não merece mas que certamente dizem do que ela consegue alcançar junto a fonte criadora o que dizer para aquele coração puro para aquela que alcançou a compreensão do que Jesus diz quando só entrará no reino dos céus aquele e tal qual as crianças tiveram abertura para a compreensão do novo para a compreensão da vida para a compreensão dos conceitos que emanam da fonte criadora Rafael toca o rosto da adorável senhora grossas grossas lágrimas lhe fluem do rosto por não ter as palavras que poderiam expressar melhor como resposta àquele questionamento ah aquele semblante feliz daquela senhora esperançoso então ele recosta o próprio rosto no rosto da generosa e com o olhar um e com o olhar e com o olhar um e com o olhar um vislumbrar o horizonte buscando como que além de inspiração de palavras alcançar aquilo que o coração daquela senhora alcançou expandir-se ao infinito fazer um com a própria natureza fazer um com o autor da vida ser um no pai como Jesus assim o foi afinal somos um com a fonte criadora e a fonte criatura criadora é um com cada um de seus filhos todo é um na parte assim como a parte é um no todo então ele resolve dizer aí Jesus voltará mas será somente no coração dos homens de boa vontade quem descerá a terra será um espírito iluminado com uma falange de almas abnegadas selando o início da nova era tentando falar sobre a chegada desses filhos da nova era tudo o que realizo é preparar um terreno para a chegada desses filhos da nova era desses anjos iluminados você consegue me entender ainda admirada com a bondade de Rafael mas ainda um tanto ungida pela própria compreensão que ela que ela consegue oferir tentando até ver no coração de Rafael como um ato de humildade para não se revelar como sendo o próprio Cristo que retorna ao coração daqueles que são fiéis e Rafael ali quase que se dizendo um João Batista da era nova o Rafael como com o ato de fé que aquela senhora coloca em sua pessoa em sua missão então ele diz sim Maria é como João Batista a minha tarefa é de anunciador desta boa nova do terceiro milênio então ela sorri e agradece obrigado por confiar nesta velha que não deveria nem mesmo dirigir-lhe a palavra tão ignorante que sou Rafael olha para ela surpreso até contrariado com aquela afirmação e diz aí que você se engana Maria Jesus e todo aquele que busca o bem jamais devem desmerecer os mais simples e depois desta anunciação que você percebe do mais alto em relação a minha pessoa quem sou eu para concordar contigo tens ferramentas ferramentas de aferição dos corações puros Maria que pouca gente tem Jesus buscou a companhia de fariseus aliás Jesus não buscou a companhia de fariseus de doutores mas daqueles que eram desprezados pela sociedade esquecidos escolheu como auxiliares pescadores humildes e não escribas letrados Jesus olhou aliás Rafael olhou para a doce senhora e continua em tom profético hoje em dia observamos a humanidade questionando aqueles que dizem se sentir próximos a Jesus argumentando que somente altas autoridades dentro das religiões são possuidores destas prerrogativas entretanto e próprio Cristo disse que chegaria de surpresa para que tal qual o ladrão tal qual o noivo chegando de surpresa soubesse da sinceridade do coração ou da previdência ou do trabalho tem aquele outro caso dos talentos distribuídos onde sempre de surpresa de maneira inesperada o mensageiro de Deus chega para ver como estão os seus tutelados está em realidade o coração daqueles que dizem ter recebido sua mensagem e muitas das vezes aqueles que se ufanam como intermediários entre o autor e seus companheiros de jornada é os que menos estão preparados então Jesus sempre se faz presente se faz revelar nos humildes de coração que creem vivenciam e trabalham na mensagem além de uma mensagem de amor incondicional exemplada e anunciada por ele em verdade te afirmo Maria Jesus está conosco nesse instante eu posso sentir então os dois se abraçam e ela mais uma vez numa explosão de unidade de sintonia com o autor da vida humildemente se expressa ah Rafael não sou digno desta honra de estar abraçando contigo estar convivendo contigo nestes tempos de anunciação de anunciação Rafael nós pode pode compreendê-lo e vamos dormir bem para que o dia de amanhã possa ser melhor do que hoje nós estamos na página 158 onde vai se iniciar o item 5 da segunda parte ciência aliada à espiritualidade senhor jesus mais do que qualquer outra situação que pudéssemos pensar é a oportunidade oportunidade de mergulhar em mim mesmo a oportunidade de poder rever futuramente este encontro com conceitos abençoados que nos lembram que a sua mensagem é como o sábio experiente trabalha que alguém que faz um bom alimento um saudável que retira de uma fonte uma água pura ausente de contaminações alimento e água que o tempo não corrom e somente provando desse alimento desta água esvaziando-nos de nós mesmos afastando a nossa maneira cotidiana rotineira e permitindo-nos essa experiência provando desta veridade experimentando-a em nosso dia a dia e que poderemos construir um novo futuro tênis segundo informações 13 bilhões de anos de experiência e nós que saímos das árvores há poucos milhares de anos queremos dominar a vida queremos dominar a realidade queremos saber mais do que a fonte criadora que te permitiu estar entre nós para mostrar justamente qual o caminho a seguir qual a correnteza que nos leva a nossa realidade primeira a essência do existir a utilidade do existir a perceber o melhor de nós mesmos e o melhor aquilo que a vida tem nos reservado então acompanhar as suas orientações os seus exemplos de vida Senhor é o melhor é encontrar o caminho e as obras que permanecem que nos legitimam como filhos de Deus como co-criadores como pessoas do bem como pessoas que podem ser confiadas aqueles que fazem o melhor de si para si próprias pensando no outro porque muitas das vezes por amar renunciamos as vantagens imediatas prazeres transitórios mas sabemos temos segurança e que aquilo é um crescendo que aquilo é o melhor para todos nós porque agindo egoisticamente agindo milpemente com os nossos recursos atuais com a nossa visão limitada com o nosso sentimento empanado pelo imediatismo damos murfos ao vento construímos na areia movidiz nos embaraçamos em pequenas coisas sendo que cada um de nós era feito da essência do próprio autor da vida ilimitado todo o poder todo o ponte tudo o sábio certamente ele tudo está ao nosso despojo mas imediatamente podemos realizar o nosso melhor rumo às conquistas de novos recursos de novos potenciais que é somente vivenciando legitimamente esses potenciais que podemos alcançar e que graduaremos para um novo estágio e podemos olhar para o passado e dizer que bom que bom ter escolhido o que escolhi ter feito o que fiz certamente os equívocos são mais importantes porque nos marca com segurança as consequências de não ouvir a esta a este sopro orientador e nos atentarmos a este fulcro que ele vem no caminho traçado por aqueles que nos antecederam deixando suas pegadas magníficas gratidão amado irmão maior gratidão a hermes jamaquês a kenton gratidão a roja gratidão aos amigos espirituais presentes gratidão a todos que gostam por nos permitir estar aqui por nos permitir sempre que possível retornar a essas a esse magnetismo e estarmos abertos ao bom combate de nós para conosco mesmo perseverando no melhor de nós mesmos muita paz a 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 e a